A série do momento é Peaky Blinders, aquela do maluquinho com cara de bunda, com uma boina que é do avô dele e que fica fumando o tempo inteiro e se passa na década de 20, os caras estão sempre de terno. Mas que perfume será que eles usavam pra ser frio e calculista? Muito provavelmente era esse carinha aqui, o Green Irish Man. Review de perfume, é um perfume raiz hoje. Tá, não é uma boina free e calculista, mas tudo bem. Hoje eu vou falar do Green Irish Man, que é contratipo do Green Irish Tweed da casa Creed. E esse contratipo aqui é feito pela In The Box, como diz o rótulo. Bom, eu tenho 30 anos e estava procurando um perfume um pouco mais maduro, assim. Um dos perfumes maduros, perfume raiz, que eu gosto muito, é o Polo Green. O Polo tradicional também, como é isso. Ele é, na minha opinião, o melhor perfume raiz que tem desses aí. Eu só quero um pouco difícil de usar, ele é muito pesado, muito denso, assim. O cheiro dele é muito invasivo. E eu queria uma fragrância que fosse verde, como o Polo, só que um pouco mais fresco, um pouco mais utilizável. Esse verde que eu tô falando é cheirinho de mato, tá, galera? É aquele cheiro de, literalmente, desbravador da floresta. Aí eu vi a resenha do Green Irish Man, vi a resenha do Green Irish Tweed, em vários canais, inclusive canais internacionais. E eu fiquei, é, deve ser um perfume aí que tá nessa pegada que eu tô querendo. E aí eu fui da Blind, porque nós é maluco, nós é vida louca, e vai tudo no Blind. Aliás, não é vida louca não, nós somos frios e calculistas. A gente fica lá de boa, e aí vai dar o Blind. Blind certeiro. Inclusive, o Junior Barreiros fala que esse aqui é o melhor perfume da vida dele, o Green Irish Tweed, né, o original. É uma opinião que pesa um pouco na hora da compra. E aí lá fui eu, né, comprar um contratipo da Creed pra ficar com cheiro de gente rica. E aí quando você compra, ele vem nessa caixinha. Os perfumes da In The Box passaram por uma reformulação visual, tá, gente? Não foi uma reformulação do conteúdo, não, do perfume. É só da aparência. Um ou outro que tá passando por esse processo, e eles avisam no site, tá? Ele vem nesse frasco agora, muito bonito. Com a tampinha que fica bem grudada aqui no... Coisa que eu esqueci o nome. E só tem uma pequena desvantagem, que é quando você guarda ele na caixa, eu tenho esse hábito de guardar na caixa, pra tirar ele da caixa fica um pouquinho complicado. A caixa é muito boa, tá, ó. Vem com várias coisinhas assim e tudo. Mas é difícil você pegar e tirar ele. Não tem onde você colocar o dedo. Mas isso não é um problema que eu vou reclamar de fato e falar, tipo, não compre por causa dele. Pelo amor de Deus, gente. Ele vem aqui assim, né, com esse borrifador. O borrifador, né? E aí, vamos já espirrar ele aqui. Uau! Não, esse é outro canal. Esse é outra pessoa. Inclusive, um abraço. Logo que você espirra ele, a saída dele é... Você sente esse cheiro verde, um certo cítrico, assim. E cheiro de produto de limpeza. Mas não num sentido ruim, assim, tipo, ah, eu tô passando veja na pele. Não, é um cheirinho de produto de coisa limpa, assim. De coisa que acabou de sair da máquina de lava-roupa. A sua roupa, quando você sai da máquina de lava-roupa, é quase o mesmo cheiro. Depois ele vai ficando um pouco mais assentado na pele, ele fica menos essa pegada de roupa limpa e mais a pegada do cheirinho de mato. Então, fazendo um paralelo ali, é como se você tivesse pegado a roupa que saiu da máquina e foi caminhar no bosque. É isso. E era bem o que eu tava procurando. Porque era uma versão fresca de um polo verde. Tem bastante diferença, gente. Não são... É... Tipo, não é literalmente o polo mais fresco. O polo tempinho, tem um monte de coisa lá que não tem nesse aqui. Esse aqui, a composição dele é bem simples, inclusive. Ele é um perfume verde, ou seja, é esse cheiro de mato que eu tava querendo, só que fresco. Você vai usar ele muito mais vezes do que um polo. Meu pai fala que ele tem cheiro de odorizador de carro, aquele pinheirinho assim que a gente coloca, né? Tem várias versões. Eu acho que um deles foi um negócio assim. Carro novo assim, é um cheiro que nem até carro novo também. Agora, vou deixar uma coisa clara. Eu faço essa resenha aqui na zoeira e tal, parece que o perfume é porcaria, mas não. Isso aqui é muito bom mesmo. Pirâmide. É um perfume simples pra caramba. São só cinco coisas. Fica até fazendo eu refletir aqui se não dá pra fazer perfume em casa. Comecei a comprar essências. Porque cinco perfumes, cinco essências, cinco ingredientes, sair essa coisa maravilhosa aqui, eu consigo fazer também. Não, brincadeira, porra. As outras de topo são Lúcia Lima e Iris. É o nome das vizinhas aqui, lá de Jundiaí, quando eu morei no interior. Essa Lúcia Lima, eu fui pesquisar e ela tem um cheirinho que lembra de limão. Ela é a limonada. Esse é o motivo pelo qual você sente um cítrico nessa ilhazinha. É a Lúcia Lima. A Iris dá um cheirinho assim, meio de produto de limpeza. No coração tem a nota de folha de violeta, que é esse cheiro mais verde. Algumas pessoas falam até que é um cheiro meio terroso, assim, cheiro de terra. Eu não senti nada de cheiro de terra, mas você sente esse cheirinho verde. E o fundo é o âmbar gris e o sândalo. O sândalo é um negócio que já sabem que dá um cheirinho de coisa esverdeada e tudo. O âmbar gris é vômito de baleia. Chocado, hein? Vômito de baleia. Que dizem que ele é meio adocicado, que tem um cheiro meio marinho. Eu não sinto bem o cheiro marinho, mas ele bem no finalzinho, assim, mas muito no finalzinho mesmo, você sente um... Plau, assim, de açúcar. É muito sutil. É tipo 2% da fragrância. Você não vai sentir doce, na verdade. Você sente um adocicado. É um doce do tipo, coloquei uma gotinha de adoçante no chá de camomila. Ou seja, é um perfume verde, fresco, naquela pegada barbershop. Era barbershop também que eu estava querendo lembrar desde o começo. O cheiro dos produtos que você compra pra passar na barba, assim, tipo bálsamo, spray, essas coisas assim. É aquele cheirinho. Você vai numa barbearia, você sente aquele cheiro daqueles produtos. É um cheiro que lembra aquilo lá. O desse perfume. Eu vi umas comparações dele com o original e ele é mais fresco do que o original. O original, ele é um pouquinho mais denso. Você tem algumas notas ali que funcionam de maneira diferente. Falaram até que ele é um pouco mais atalcado, o original. Não sei. Isso dá pela diferença da matéria-prima, tanto do contratipo quanto do original. O original, tendo as matérias-primas, provavelmente, de melhor qualidade. Vai ter um perfume um pouco diferente. Não vai desqualificar, nem desqualificar, nem um pouquinho esse carinha, tá? Ele é excelente, viu? Uma das compras, um dos blinds mais certeiros que eu dei. Performance, importante agora, hein? Apesar de ser um perfume fresco, ele tem uma performance incrível. É, e eu fiquei muito surpreso e bastante empolgado com isso. Ele projeta duas horas na pele fácil. E fixa aí entre oito e nove horas, também muito fácil. Às vezes chegando até doze. É, doze horas um perfume fresco. Eu até testei ele no meu pai, que teve que sair um dia. Ele ficou um bom tempo fora. Ele saiu, ficou no sol aí umas três horas. Ele voltou e o perfume tava deixando rastro ainda. Pra vocês terem uma ideia. Não um rastro quilométrico, mas dava pra sentir, por exemplo, quando ele passou por mim, ficou o cheiro do perfume no ar. E passou no teste da louça, inclusive, hein? O teste da louça, pra quem não sabe, eu espirro o perfume nas costas da mão e vou lavar a louça. Se ele ficar lá aí, né? O perfume é bom, o perfume é forte. Se ele saiu, então é... E ele ficou. Por incrível que pareça. Um perfume fresco ficando na mão no teste da louça. Ocasiões. Onde é que você vai usar essa belezinha? É um perfume para dias e noites de verão. É um perfume pro calor. Primavera, verão. Talvez até o outono. Você usa ele tranquilíssimo. Dá pra ser usado como perfume assinatura. Você vai usar ele em ambientes de escritório, faculdade. De boa. É um perfume até com uma certa formalidade. Ele não é nem um pouco enjoativo. O cheiro dele é gostoso. O cheiro de roupa limpa. Desde que a gente lava a roupa nessa humanidade, a gente não enjoa do cheiro de roupa limpa. Ponto. Dá pra você usar ele em qualquer lugar. Só não recomendo usar ele pra balada, encontro, barzinho. Porque são só ocasiões que você pode usar alguma coisa mais diferenciada. Uma coisa que se destaca. E esse perfume é muito bom, mas ele é um perfume frio e calculista. E você não vai querer ser só frio e calculista num encontro, numa balada. Porque se não, você vai acabar sozinho à noite. Ele não tem absolutamente nada de sexo, esse editor. Então usa ele no escritório, faculdade, academia. Ou pra cuidar dos negócios da família. Ele tá ótimo. Resumindo. É um perfume com um excelente custo-benefício. Um dos melhores contratipos que eu já experimentei da In The Box. Fresco. Dia a dia. Versátil. Facilmente uma assinatura. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário. Se vocês têm esse carinho aqui. Se vocês usam. Como usam. Quando usam. E a performance dele também. Que eu tô orgulhoso. O quanto ele se parece de fato com o Davidoff Cool Water. Que eu vi algumas desenhas falando que eles são muito parecidos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Ativem o sininho. Deixem o seu like. Faz tudo aí. É isso aí. Um beijo pra vocês. Fica com Deus. E falou.